Ela só quer dançar Se tem solta a batida, que ela já envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco, pra ela mexer de novo Fazer geral, papai Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perder a noção do tempo que o baile ia acabar Ela só quer dançar Só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar Ela vai se tocar Perder a noção do tempo que o baile ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom, chegou a quinta-feira Esperar de sexta-feira pra gente zoar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom, chegou a quinta-feira Dos passinhos que eu saí e agora eu vou dançar Vai dançar, vai dançar, vai dançar Dizem solta a batida, que ela está envolvida Ela só quer dançar Tá todo mundo louco, pra ela mexer de novo Fazer geral, papar Ela só quer dançar, só quer se divertir Só sai da pista quando a última pessoa sair E quando o som parar, ela vai se tocar Perda a noção do tempo que o baile ia acabar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom, chegou a quinta-feira Esperar de sexta-feira pra gente zoar Segunda, terça e quarta-feira Aumenta o som, arrasta a mesa, cadeira e sofá Que bom, chegou a quinta-feira Dos passinhos que eu saí e agora eu vou dançar Ah, 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 ah Ah, 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 Amém.